Fala meu povo! Tamo junto para mais uma videoaula, sexta-feira, dia de videoaula, de pedido de vocês. O pedido hoje é do Micaías Alves, ele pede som dali. Da Aline Barros, vamos lá. A música, o campo harmônico dela tá em Dó, ok? Então é o campo harmônico mais fácil que tem. Você tá vendo aí embaixo, mas é Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor. Aí o Si meio diminuto, lembrando que nas músicas gospel, normalmente a gente usa o Sol com Si, ok? Bem simples, né? Eu vou passar os acordes e vou falando mais um pouco sobre esse campo harmônico, sobre as funções deles aqui, beleza? Primeiro acorde, a gente tem o Dó. Vou usar nesse desenho mesmo, vou usar tudo nos desenhos mais fáceis, tá? Pra ficar bem mais simples. Dó. Às vezes a gente pode usar um Dó com quarta, ao invés de fazer esse Dó com quarta aqui, né? Que é o Sus Quatro, a gente pode fazer aqui. Só botar o Mindinho na terceira casa aqui, na quarta corda, né? Mas vai usar bem pouco esse acorde. Sol com Si. Ideia de sétimo grau, certo? Que eu falei, substituindo o meio diminuto aqui. Que é o Si meio diminuto. Então Sol com Si. Fá. Quarto grau. Sol. Quinto grau. Mi menor. Terceiro grau. Lá menor. Sexto grau. Lá menor com baixo e Sol, tá? Esse acorde aqui, ele também é a ideia dele. Também é sexto grau, ok? Lá menor com baixo e Sol. Ideia também de sexto grau, porém, ele é um acorde que você utiliza normalmente como passagem. Pra você não utilizar o Lá menor, o quinto grau, que seria o Sol, né? E depois o Fá, você pode usar o Lá menor, tá? Você usa essa passagem. Então assim, ele é a sexto grau, porém, alguns podem ver ele como quinto, porque ele é usado pra substituir essa passagem do quinto, ok? Dó com Mi. O Dó com Mi, eu não vou usar ele aqui. Apesar de poder também. Posso usar aqui também no meio da música, vai saber. Mas, vou passar pra vocês aqui, ó. Dó com Mi. Você pega o Dó normal e só toca com o Mi aqui, o baixezão aqui, ó. Bem mais fácil, né? Ré menor. Sol com baixo em Fá. Esse acorde aqui, ele é bem diferente, tá? Inclusive, esse desenho aqui é um desenho que eu nem gosto de usar muito. Eu só uso mesmo ele quando eu tô no tom de Dó. Os desenhos que eu costumo usar mais pra ele seria aqui, ó. Você pega o Sol aqui, né? E desce a pestana dele pra quarta corda e tira esses dois dedos. Ele já vira, tá? A gente é muito acostumado a ver um acorde com baixo na terça ou baixo na quinta, né? A gente já conhece aqueles desenhos, por exemplo, assim ou assim. Igual eu já fiz aqui o do Dó com Mi, por exemplo. Sol com Si. Assim. Assim. A gente já conhece esses desenhos com baixo na terça, por exemplo. Agora, quando vem com baixo na sétima, igual esse aqui, já não é tão comum, né? Mas eu utilizo mais esse, que nem eu falei. E tem um outro que eu gosto muito também. Você pega o Sol no shape de Ré, né? Então aqui o Sol. Você vem com o Sol aqui para o shape de Ré. Como assim? Shape de Ré. Shape de Ré é o desenhozinho aqui do Ré. Só que aqui. E você põe o baixo no Fá. Coloca o baixo no Fá, né? Então eu gosto desses dois shapes aqui. Tá? Agora, quando a música tá em Dó, dá pra gente usar aqui. É isso. Beleza? Só que o baixo de Fá. Fá com o baixo em Lá. A gente já conhece aqui. O Fá com o baixo em Lá. E o Dó com baixo em Sol. O acorde agora. A gente pegou o Dó primeiro com baixo aqui no meio. Que é o baixo na terça. Agora a gente tá pegando ele com baixo na quinta. Tá? É igual ao Dó, só que com esse dedo aqui em cima. Na corda seis. Não é difícil, né? Já acabou os acordes, tá? Não é tão difícil quanto se pensa. A música tem doze acordes e fica naquela preocupação. Nossa, é muito acorde e tal. Mas também não é tão fácil, né? Porque assim, às vezes a gente subestima a música, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Mas comigo acontece direto. Você chega lá. Não, tal música é fácil. Vou nem ouvir direito. Tá de boa. Chega lá. Chega lá na hora, eu vou tocar, não sei o que. Chega na hora, erra tudo. É uma blusa. Mas enfim, a gente não pode ficar subestimando música, né? Então vamos lá. Vamos pra música. Introdução, você vai ver aí. Você vai ver um símbolo de porcentagem. Que é uma barra com os dois pontinhos, né? Percentual. Esse símbolo de percentual é quando o acorde tem mais de dois acordes no mesmo compasso. É um símbolo de repetição, certo? Então, por exemplo, a gente tem aí no compasso três, que é a segunda linha aqui, tá? A gente tem Mi menor. Aí Mi menor de novo. Lá menor. E Lá menor com baixo em Sol. Certo? Então fica atento aí. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Aí cinco já é o tempo um do outro. Certo? Então cada compasso quatro tempos, certo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Eu percebi agora aqui que eu inverti esse Dó com o quarto e com o Dó, tá? É o contrário. É primeiro Dó, depois Dó com o quarto. Aí já cai no Dó que vai ser o verso um, certo? Eu vou tocando. Como todo mundo já conhece essa música, né? Essa música é muito conhecida. Eu vou tocando e vou explicando mais ou menos o que eu tô fazendo. Eu não vou ficar tocando direto pra vocês saberem como é a música. Todo mundo já sabe como é que é a música. É só agora aprender. Vamos lá. Verso. Só com o C. Aí lá menor com quatro tempos. Dois, três, quatro. Fá. Dó com o Mi. Quatro e Ré. Dois, três, quatro. Você percebe que tem, então, um compasso com dois acordes, que são dois tempos cada um. Um, dois. Mudo o acorde. Três, quatro. Um compasso com um acorde só com quatro tempos, certo? Vamos ver como é que vai ficar todo o verso um agora, certo? Sonda-me, Senhor, que me conheces. Rebrando ao meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Três, quatro. Fechou o verso um, certo? Agora vai entrar no pré-refrão, que é... Certo? Muita atenção, que agora vem o Sol com Fá, né? Tá? Muito cuidado com esse acorde, principalmente se você estiver tocando com palheta igual eu, porque você não pode tocar essa quinta corda aqui. Tem que abafar bem ela, tá? O ideal é que apareça só a corda seis, a corda um, dois e três, certo? Assim, pá, pá, certo? Enquanto você está tocando com a mão é mais fácil um pouco controlar isso. Mas dá para fazer também com palheta. Ok? E enche-me até que me... Mi menor, dois, lá menor, lá menor com Sol e Fá... Certo? Esse compasso é bem complicadinho. Tem o Mi menor nos dois primeiros tempos. E temos dois... No tempo três, um acorde. No tempo quatro, outro acorde. Muita atenção nisso, ok? Música... Vamos cair para o refrão, ok? Agora, muita atenção, eu vou oitavar embaixo essa voz aí, para não ficar com essa voz de Aline Barros chorada lá em cima. Refrão, dois acordes por compasso. E é muito interessante, no terceiro compasso tem um Dó com Sol, né? Ele dá uma ideia de subida. Era para ser um Dó com Mi, tá? Música... 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 Sol com Si, certo? Música... E aí ele faz esse... Ele inverte no quinto grau para ficar essa ideia de subida. Pegando só os baixos, né? Música... Certo? Então dá essa ideia de subida. É muito legal isso que eles fizeram. Então vamos lá. Música... Agora sim, toca comigo. Pode fazer aqui também, tá? Música... Ok? O refrão é só isso. Vai repetir toda a música, certo? E depois a gente cai para uma ponte lá no final. Essa ponte, tá aqui, a gente vai fazer duas vezes as duas primeiras linhas aí que tem, né? E cair para essa última linha, tá? Então fica... É a parte mais fácil da música, né? Um acorde por compasso, muito fácil, né? Música... Música... Aí Fá e sobe. Fá. Música... Volta. Não tem segredo me cair as alvas. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido a música. Se você não é inscrito nesse canal e está assistindo esse vídeo também, não se esquece de se inscrever aqui e me ajudar. Curte o vídeo. Por favor, me ajude, vai. Vem pra cá. Tem muitas vídeo-aulas como essa no canal, você pode aprender muito aqui comigo. Tamo junto. Valeu, galera. Falou. Vamos embora. Fui. Valeu. Falou. 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 Falou.